Muito boa tarde meu amigo Ederson Andrade e amigos que acompanham o programa Sul do Pará em Revista. Eu falo direto dos estúdios do programa Cidade em Movimento aqui do SBT em Conceição do Araguaia para levar mais detalhes a todos vocês sobre a morte da ex-mulher de um sargento do 22º Batalhão de Polícia aqui de Conceição do Araguaia. O fato aconteceu Ederson na última quinta-feira por volta das 10 horas da noite quando a ex-esposa do sargento estava na porta da casa dos pais dela conversando com um amigo e o ex-marido se aproximou em uma moto, desceu do veículo com a arma em punho e foi em direção à vítima e efetuou um disparo. O amigo dela, que conversava no momento, relatou que o sargento ainda mandou que ele fechasse os olhos para não ver ele atirando na ex-mulher. Ela tentou correr, mas não teve jeito, foi atingida, foi alvejada por um tiro, de acordo com informações, a arma, uma pistola .40. A moça que você vê nas imagens foi socorrida e levada às pressas para um hospital regional de redenção, mas não resistiu e na madrugada de hoje veio a óbito. Eu conversei com o pai da vítima e ele conta alguns detalhes do relacionamento conturbado entre o sargento e a filha dele. Segundo o pai, que ele vai relatar agora para todos nós, o sargento vinha fazendo constantes ameaças, inclusive já tentou, já havia tentado matar a filha dele anteriormente. Confira este relato dramático do pai, que perdeu a filha de maneira muito trágica, agora na tela. Vêno, você estava aqui nesse quarto aqui do lado ontem quando tudo aconteceu, né? Você ouviu o disparo? Isso, eu acordei com o disparo, estava dormindo, eu acordei com o disparo, minha esposa falou, o que foi isso? Eu digo, apareceu um tiro, nós fomos sair fora, estava o corpo lá estirado lá, aí meu menino quis sair, eu digo, não sai não, e o rapaz chegou na porta correndo, gritando, socorro, socorro, que tinha baleado a menina, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo, porque eu acordei todo lado com o tiro. Quando a minha menina abriu, correu lá, eu disse, pai, a maninha. Aí que eu corri lá, que eu vi que ela falou, pai, o maço acabou com a minha vida. Pedindo para Deus dar mais uma chance para ela, porque o maço tinha acabado com a vida dela e pedindo para nós cuidar da filha dela. A primeira ameaça que aconteceu foi no show do Gasparzinho, quando terminou o show do Gasparzinho, ele levou ela de morar de aluguel, lá perto do supermercado do Alfa, e lá ele fez ela tomar um vidro cheinho desses, de soninho. Ela dava para as criancinhas dela, tomou um vidro cheinho com a faca na garganta e fez ela escrever um bilhete ainda, deixando que ela ia morrer, mas não ele que tinha matado. Ela escreveu aquele bilhete com aquela faca na garganta e depois, em seguida, eu vim e busquei ela e levei para a chácara. Quando eu subi disso, eu levei ela para a chácara. Aí lá na chácara, eles voltaram de novo e lá ele fez a mesma coisa, que eu fui lá para a casa do meu sogro, aí ele fez a mesma coisa. Lá, pegou a arma, botou nela, ela correu, aí ele botou na cabeça da meninazinha de um ano e quatro meses, da Sofia, aí ela pegou e voltou, ele continuou humilhando ela, humilhou do jeito que quis humilhar. Eu não estava lá, eu cheguei no outro dia que eu fiquei sabendo pela vizinhança. Aí depois, tem dois dias atrás que ele pegou ela lá na academia, meteu a pistola nela, botou ela para dentro do carro, ela quis correr, está toda machucada nos braços, nas pernas, de querer sair de dentro do carro e ele segurando ela. Aí agora, essa noite já veio acontecer isso. Muito bem, Ederson, eu prometo voltar na segunda-feira com mais detalhes sobre este assunto direto aqui de Conceição do Araguaia, para deixar este fato atualizado a todos vocês do programa Sul do Pará em Revista. Iremos ouvir o posicionamento do comando do 22º Batalhão, para saber o que vai acontecer nesse caso. É bom ressaltar que logo depois de efetuar o tiro, o sargento fugiu, evadiu-se e não sabe aonde ele se encontra. Dos estúdios do programa Cidade em Movimento, do SBT de Conceição do Araguaia, Nildo Monteiro para o programa Sul do Pará em Revista. É com você, Ederson. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.